A Anitta queria entrar na música de qualquer jeito. Mas você que mostrou pra ela, tipo... É porque ela foi gravar uma outra faixa chamada 24 Horas, que é com Cavio Cris e Caveirinha. Essa aí, tipo, é uma que eu tenho que é uma bomba, assim, que eu guardo ela, as sete chaves vai sair no meu álbum aí, que é... Ela foi gravar essa. Ela fechou em gravar essa, eu fiquei amarradão, só que ela ficou, cismou com essa aí. Eu fui mostrando assim, aí, se liga nessa aqui. Porque ela gosta de trap, a Anitta curte trap. Que da hora. Ela gosta de trap, pô. Ela gosta de rap. Mano, eu imagino, tipo, a Anitta. A Anitta deve ser muito foda, muito gente boa, tá ligado? Não, mas... Um ser sentar com ela e trocar uma ideia deve ser uma experiência muito louca. Maneiro da Anitta, que ela é igual a gente, assim. Ela é igual a rapaziada, tá ligado? Tipo, fala merda pra caralho, tá ligado? Tipo, ela zoa, zoa, gosta de festa, mas trabalha também, tipo, trabalha sério. E ela queria fazer a música. A princípio, tipo, no primeiro dia, o pessoal que tava com ela ali, da produção dela ali, falou, não, tu não pode entrar nessa música. Tipo, meio polêmico, assim, se tu pegar pra ver... ver a letra e tal. Só que eu queria equilibrar aquele, eu tô armado, sabe qual que é o refrão? Eu queria fazer uma parada com os moleques do trap, mas que pudesse tocar na TVZ. A minha ideia era pegar umas armas de água, uma piscina, uma vibe bem pop. Clean, clean. E outro armado no sentido de, não tô armado do tipo, violência. Se tu armado, tô preparado, tá ligado? Aí a visão era essa, tipo, eu tô preparado, e as armas de água vão quebrar esse peso, e eu vou conseguir botar os moleques do trap na multishow, no multishow, na TVZ, porque eu tava com essa entrada, eu falei, cara, vou botar os moleques tudo, fazer, eu tô armado com arma de água, e ela entrou, mas pra ela tudo é mais complicado, que é pra, quando a Anitta bota a cara numa parada dessa, aí vem um monte de gente, aí tipo, foi perigoso, assim, no início, negaram no início, e ela me chamou pra ir pro estúdio, tipo, um mês depois, mano, ela ficou com a guia da música, um mês depois, assim, ela me chamou pra ir pro estúdio sem falar nada, me mostrou lá duas músicas, assim, e depois ela vem, vem cá, e aquela lá, tô armado? Vai sair, né? Caralho, ela que ia mesmo o bagulho, mano. É, deixa eu entrar naquela, pô, nunca fiz uma música assim, eu falei, cara, não tem como negar também. Então já é, a gente começou a escrever ali, junto com ela ali, pra fazer, e ela se amarrou, a música já tava estourada na casa dela. Ah, ela já colocava pro pessoal ouvir. MC Rebeca cobrava a música, Pocahontas, tipo, queria saber da música, quando vai sair aquela música lá? Eu tô armado. Merda? E, e aos 45 segundos tempo, entrou um bing, moleque mega talentoso, que tinha feito um projeto com a gente lá, no projeto acústico que a gente tem lá, Papa Sesto, ele fez lá, gravou, e o moleque faz trap também, o moleque que tava começando a carreira dele, e eu convidei, já faz os sons dele, me amarro nas músicas dele. Pô, Amarilha Mendonça, eu descobri ele quando é essa música. Freestyle pra Faixa Rosa também, tá ligado? Essa aí que é uma antes, assim, que... Aí o moleque, pô, ficou amarradão, fechou no projeto, a gente fez, e deu bom. Demorou quanto tempo pra lançar o clipe? Tipo, nossa, deve ter dado um tanto, até gravar, até aceitar... O problema é que, tipo, começou a pandemia, tá ligado? Entendi um soco aqui. Mas que mais? Começou a pandemia, pô. Aí eu já tava meio que desanimado até dos meus projetos, um monte de clipe pra fazer, música pra gravar. E não ia, não sabia, não sei o que ia acontecer, não sabia o que ia acontecer com a música, só que a Anitta mesmo que agilizou as paradas. Ela falou, pô, vou gravar um clipe numa casa aqui, a princípio ia ser na casa dela mesmo. Aqui em casa de um italiano. Bora fazer, bora fazer um clipe. E eu também já tava querendo lançar, aí a gente foi lá e fez, a gente alugou uma casa do lado dela. Eu achava que era a casa dela. Então é igualzinha a casa dela, geral pensa, mas a gente preferiu, por causa da pandemia, assim, é lógico que a gente fez todo o cuidado lá, o teste, tudo certinho. Só que, pô, a Anitta, como eu falei, pra ela é tudo mais complicado. Aí tem um drone filmando ali, fala que a Anitta tá fazendo uma festa na piscina, entendeu? Sim. Aí, pô, melhor evitar, a gente conseguiu fazer e... geral saiu feliz.